olha o tamanho desse bichão gente olha da altura para ele para o cara ali para o dono dele carneirão aí testado o cara está botando o preço nele aqui, custou quanto o carro? 1.800 custou 1.800, o carro está pedindo 3 de 500 na parede aí, o bichão bonito a atração da feira aqui, feira de silvestre, primeira vez que eu faço, primeira não, segunda vez que eu faço o vídeo aqui para vocês pequeno vídeo aqui, uns carneiros ali, o menino, tem mais ali um pouquinho vou mostrar só um pedacinho para vocês aqui, só para não ficar sem fazer vídeo esse aqui é o carneiro do meu patrão aqui subiu naquele dia a ladeira ele errou um sarrabo e foi isso que eu zelo quem? o galego, que tem um sarrabo essa semana o galego? sim, aquele lá cigano? sim aonde? a ladeira ó cigano ó gente, está essa criaçãozinha do amigo aqui show de bola gente, a feirinha de silvestre aqui é até animadazinha tem um somzinho ligado ali ó vou lá para o carro da direita de autorais tem tem é que é vindo de moto também é tem até feira de moto aqui também ó silvestre tem animadazinha a feira ali ó de frente é o gado a atração mesmo está sendo aqui esse bordão ali ó a pareiazinha ó tem mais aqui do galego olha lá mais uma criação ali filmaço lá galego hein galego? filmaço lá? aqui ó gente vou perguntar os preços aqui gente que pessoas que os donos saem não vou perguntar não só fazer um filmezinho só para vocês aqui que é para o galo no gado olha aqui gente vamos fazer um pequeno vidinho aqui para vocês não vou perguntar vou perguntar os preços aqui do gado não tem tanta intimidade com o pessoal aqui mas vou só mostrar um pouquinho do gado a vocês aqui aqui em silvestre só para vocês verem e aí? beleza? fazer um vidinho aqui no gado aqui aí gente olha o gado aqui em silvestre desenhar a fumada aqui ó vocês não tem aqui show de bola feira de silvestre aqui na paraíba vamos ver aqui mostrar um pouquinho do gado para vocês se o pessoal quiser dar para isso aqui nós perguntam se não vai ficar só para vocês verem o gado que tem aqui ó melódiozinho aqui ó aqui aprumado aí ó bora bora tudo bom só fazendo um vidinho aqui viu beleza aqui gente ó show de bola aparelhozinho aqui arrumadinho aqui ó feira de silvestre é aqui todo domingo gente as feiras vamos aqui também ó não sei de quem fizer aqui olha aqui está só passando só para vocês verem o gado opa pode filmar ele pode licença aqui eu acho que o gado aqui ó ali a fumadinha a 2.500 esse maior faz ali é esse 5 maior ali aí é 1.500 1.750 1.750 esses aqui 3.200 3.200 aqui é nosso amigo qual é teu nome Zé? 25 25 25 é conhecido por 25 conhecido por 25 valeu 25 obrigado valeu como é que gente o rapaz deu o preço aqui deu certo né vou mostrar aqui também essa faíra essa faíra essa faíra essa faíra essa faíra né lojinha aqui ó e aí bora bora pode filmar aqui pode filmar pode filmar tá filmando aqui né e aí a faíra aqui show de bola na feira de Silvestre o pessoal aqui até animado que é o gado que é o gado quanto é o 5.900 preço de vender preço de vender 5.900 aí tá parei aí ó show de bola feira de Silvestre aqui na parei vai mostrando um pouquinho a feira pra vocês aqui ó primeira vez que eu venho aqui fazer a feira valeu obrigado aí Galinho valeu até mais voltando aqui tem pra fazer um pouquinho do vídeo pra vocês aqui pra vocês ver que o gado é pouco mas dá pra fazer tem uma feirazinha de moto aqui também valeu até mais tem uma motinha pra vender aqui também vou fazer pra não perguntar os preços né gente que é muitas e aí beleza só fazendo esse vídeo pra vocês gente quem não for inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho do joinha e comente só um vidrinho aqui feira de gado daqui de Silvestre na Paraíba valeu chama na bola e aí e aí e aí